é isso aí vamos lá galera, hoje é só pra tentar fazer o acerto aqui do setup do... dessa primeira corrida que eu acredito que seja o Baharém né vamos ver aqui ó 290 hoje a gente botar essa carroça aí pra fazer pelo menos 310 vamos ver 1,36.8 e ainda perdemos ali 3 décimos na última curva então na lógica aí era pra ser 1,36.500 Nick Lauda aí você foi longe vamos lá, o objetivo aí é a gente conseguir aí montar um bom setup aí pra corrida beleza o objetivo é isso, um bom setup para corrida então vamos com a configuração do carro lembrando que a gente tava fazendo ali a gente tava fazendo ali é... 290 eu quero que essa carroça aqui chegue a 315 pelo menos pelo menos 315 pelo menos o segredo tá aqui ó vou botar 30 de asa a gente abaixa aqui a asa aqui suspensão depois vou ver a suspensão quanto mais baixa a suspensão maior força aerodinâmica é... maior velocidade nas... retas quanto menos as asas ainda no caso acho que é isso mas vamos mexer com isso aqui ainda não vamos ver quanto que vai era 290 ó ó tá até difícil de segurar o carro aqui beleza ó... agora tá até difícil de segurar o carro beleza mas deu certo pro itália acertado marcha meu deus uou chocamos o mundo 1.35.7 melhor volta do fim de semana excelente vamos voltar pros box aqui realmente 1.35.7 o que é o David está fazendo aqui hein acertamos os freios ali acertamos os freios beleza agora não dá pra mexer aqui mais uma beleza vamos adiantar aqui a sessão mf1 mf1 toyota 1.35.7 que isso t6.8 nico rossberg eu acho que ninguém vai fazer não não sai da sessão continuaremos com a terceira e definitiva sessão de qualificação a galera que voou aí foi a galera que voou aí foi Lian, rossberg, vendeu, montai, trulli, button não passaram aí elbe vai dominando aí final de semana hein bom a gente vai largar em décimo então a ideia é uma parada só vamos largar pesado pra gente parar lá na décima segunda volta tá bom a espera acabou só vamos em deixa eu melhorar aqui a qualidade da imagem configuração de mais não nesse aqui não configuração de controle de toda tela não o aqui ó bota bota forte nem No Que que tá rolando aí Vamos no Ultra HD aqui Vamos dar de marcha, vamos dar de marcha Partiu só vamos Lembrando que a gente tá pesado A gente não pode bater não, lembrando que a gente não pode bater Vamos começar devagarzinho aqui Já mergulhou ali Button Vai rolando por fora ali, Button Vai fazendo ali uma trajetória diferente Que isso, Button Vou ficar esperto aqui com ele aqui Boa Vamos disputando ali Com Montoya E assumiu ali Ah Vamos com calma aqui Oh, tá muito fácil aqui, velho, tá doido Tenta segurar essa posição Estás em terceiro E já errou ali Alonso Já assumiu na segunda posição Assumiu na segunda posição Assumiu um pouco ali o Giancarlo Fisichella Ah, Paulo Os caras pararam ali, velho Ah, Paulo, os caras pararam ali, velho Conseguimos segurar aqui, boa Conseguimos segurar aqui, boa É, rapaz É, rapaz Demos um mole aqui Derramos a marcha ali Alonso não quis saber E passou a MF1 Tentar não deixar ele escapar A gente conseguiu passar, vai tomar um X Negativo Da parte suja pra ele Vem chegando Alonso Vai tentar fazer a ultrapassagem Olha pra lá do Deus Me livre Pô, eu consigo segurar Seguramos Vai assumir a ponta aqui MF1 assumindo a ponta Meu Deus Errei a marcha Caraca, errei a marcha, velho Você acredita? Gasgou a marcha ali, velho E aí Shaolin Drogando no PSPP, brother PSPP PPSPP Aí é pelo EC Aí é pelo EC Conseguimos acertar o carro aqui A gente vai fazer só o acerto aqui, eu decidi fazer a corrida Os mecânicos deram um show aqui, hein? Vou dar mais uma volta, vou dar mais uma volta É essencial que venhas à box para reabastecer nesta volta Tu tem PC, velho? Não consegues acabar a corrida Vamos chamar os box aqui Compreendido Já te digo alguma coisa Os box eu chamo com SELECT, né? Caraca, a gente ia fazer duas voltas rápidas aqui para tentar brigar com o FISI, que é lá Pela Pela liderança Só que a marcha aqui, eu botei a marcha errada e travou ali, velho Perdemos uns 4 segundos ou mais Ah, beleza, mas no dia você vai ter, velho Vai dar bom Esse PSPP, ele é leve, velho E aí roda no PC de boa Antes eu emulava aqui o PS2 No PC Meu PC quase fritava e não rodava o Fórmula 1 Mas eu não sabia que tinha para... Na verdade eu sabia que tinha para... Deixa eu só fazer essa curva aqui Opa Não sabia que o PSPP era tão leve Rapaz, será que vai dar pane seca aqui, velho? Nossa, quase a gente não conseguiu entrar, hein? Vamos entrar aqui Boa Primeira vez que eu faço pitstop Não sei como fazer Quadrado, x, triângulo, bolinha Quadrado, x, quadrado, x, triângulo, bolinha L, R, L, R Quadrado, x, triângulo, bolinha Quadrado, x, triângulo, bolinha Vamos lá, vamos lá Triângulo, x, bolinha Bora, bora Boa, bolinha Boa Quadrado, quadrado, quadrado 8.16, tá bom Tá ruim, mas tá bom Mais fácil aqui, hein? A equipe A equipe A equipe quase colocou a gente ali Na ponta, velho Temos que dar os parabéns aí Para os mecânicos Quase colocou a gente na ponta aí Do grande prêmio do Bahrein Excelente, hein? Vamos tentar aqui Fazer voltas limpas É, não tem É, não tem Para a gente tentar Chegar ali No Fisichella Lembrando que a gente já teve essa Distância Mas ele conseguiu escapar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos concentrar aqui 5 voltas para o final Para passar, hein? Estou sentindo que é agora Estou sentindo que era agora, velho Perdemos o ponto de freada Será que dá para jogar? Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Que barbeiragem Que barbeiragem que nós fizemos Meu Deus Faltando 3 voltas Estamos sem asa Não sei se dá para segurar Não sei se dá para segurar Caraca, velho Vamos ver se tem um replay aqui Que vacilo, velho Que vacilo Errou um ponto de freado Fiquei nervoso ali Achei que ia dar para me jogar aqui, ó Que ali eles param o carro Pô Eu achei que dava E Que barbeiragem que nós fizemos Nossa, velho Acabamos com a corrida do Eu tinha um carro que fizemos Que ela Nossa, e agora? Paro ou não paro? Será que dá para levar o carro assim, velho? E conseguir a... E conseguir o pódio? Não sei E aí? O que que eu faço aí, Shaolin? Paro ou não paro? Caraca, velho Nossa Nossa Parar ou não parar? Eis a questão Pior que só vou saber se o carro está ruim na reta, velho E a reta é depois dos boxes Tem essa reta que eu vou entrar agora E tem a reta Dos... dos boxes Caraca, maluco Acho que vou parar Acho que vou parar Acho que mesmo parando Não para Acho que eu parando Acho que eu ainda consigo Os boxes Então, beleza Vamos parar Vamos voltar aqui Caraca, maluco Vamos ver se eles vão aceitar, né? A gente não parar, né? Nossa, o carro está sem asas, hein? Vamos ver aqui Está muito lento Olha, o carro não está indo, velho O carro não passa de 200 O carro não acelera mais do que 200, mano Beleza Beleza Vamos ver se vai, vamos ver se vai agora Mas não vai 229 o máximo Empenou a roda Empenou a roda Mas beleza Vamos aqui na parte de alto aqui Na parte de baixo A gente é bastante rápido Eu acho que vai compensar Eu acho É, rapaz MF1 Ia fazer história Será que eu paro? Falta duas voltas A gente vai entrar na volta final Acho que não vou parar não, hein? Eu acho que não vou parar não Eu acho que não vou parar não Já decidi, já decidi Não vou parar não É só ficar até na quinta marcha aqui, ó Não pode estourar o motor, né? Ó 130 Se eu boto pra 60 Vai pro 133 Vou segurar, vou segurar, vou segurar Melhor não parar Ó, toma uma volta Ah vem chumar aqui Ah vem, não Felipe Massa Felipe Massa Entendido Pedido de entrada na box Aguarda Chumar que... Felipe Massa já chegou Vamos lá, vamos dar uma parte de fora pra ele Ele quer jogar por dentro Já tem uma filhinha ali Já tem uma filhinha Já tem uma filhinha Já tem uma filhinha É drama, é drama, é drama, é drama, é dramático esse final Não precisava ser assim Vamos dar espaço aqui Vamos dar espaço aqui pra ele Vamos tentar não espalhar Vai segurando ali, tá tudo empenado A roda tá quase soltando É o B Games Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai conseguindo segurar a segunda posição Não sei como Mas estão tudo colado Mas estão tudo colado Estão tudo colado aqui Ah, o carro vai saindo E não conseguiu Posição 5 Nossa, mesmo assim conseguiu passar aqui Tinha sido ultrapassado por 2 Vai tentar manter Ih, vai ter que manter a linha Vai ser na última curva Tem que ficar lá dentro, tem que ficar lá dentro E negativo Errou Quase ele conseguiu segurar na última curva Só que fomos ultrapassados ali em 5º lugar Agradecer aqui a A equipe aqui que realmente Fez um trabalho impressionante A gente brigando ali pela Pela vitória Só que fui afobado Poderia ter esperado mais Eu tenho mais Três voltas para tentar passar ali O Fisichella Dei uma batida Tirei o garoto da corrida Realmente aí Tivemos sorte de não ter abandonado Mas foi um final fantástico ali Caraca, velho Então, valeu Chaudin, tamo junto Consegui firme nessa pegada aí Rapaz, esse setup foi top, hein? Foi top Conseguimos acertar aí Fizemos o melhor tempo do final de semana E brigando aí com as Renaults Agora eu vou ver Se eu vou continuar No médio Porque eu botei para Me trocar marcha, entendeu? Tá no manual Eu trocar marcha E eu frear Então eu tô achando assim Que eu tô brigando já pela parte Eu achei que eu ia brigar no meio da tabela Apesar dessa pista ser muito fácil, né? Então eu vou fazer uns testes offline aqui nessa segunda Pista Se tiver muito fácil No sentido desse dia eu ficar brigando na frente Eu vou botar no difícil mesmo Mas eu quero Porque eu quero aprender a jogar no manual Trocando as marchas Então valeu Chaudin, tamo junto aí Vamos seguir firme aqui nesse Nesse... Rumo ao estrelato Não, rumo ao estrelato e futebol, né? Modo carreira aqui Quinto lugar com a MF1 Valeu! Tamo junto aí A próxima corrida acho que vai ser Austrália A Austrália é complicado, hein? É, rapaz Vou salvar essa... Esse setup aqui Vamos ver o que a galera falou aqui do... Do nosso desempenho, né? Condução fantástica, extraordinário desempenho no fim de semana Merece estar no topo Temos um grande equipe de pessoas E quero dizer que os sentimentos Que nos sentimos privilegiados É, rapaz Trabalhar com o piloto deste calibre Realmente aí Quem mandou bem Foi... A equipe, velho A gente só fez o nosso dever de casa Ah, agora é a Malásia, né? Beleza! Valeu, Chaudinho, tamo junto Vou treinar aqui E aí eu vou decidir Se eu vou voltar no modo carreira Vou estar no modo difícil Ou se eu vou manter no modo médio aqui Porque eu achei que ia ser mais difícil No sentido que eu estou passando as marchas no manual Valeu, tamo junto